Galera, vou cantar uma musiquinha pra vocês, ó, se liga só, hein No dia em que eu saí de casa, o Darkas me disse Inscrito, vem cá Passou a mão no celular e começou a deixar o like Se inscrever e compartilhar E também me disse que não era pra eu esquecer De o sininho ativar Porque assim quando vai sair o vídeo, você saberá Echonado, hein Então, cachorro, pegamos tudo? Deixa eu ver Biscoito, leite, arroz, feijão e mais um monte de coisa É sim, pegamos tudo, Darkas Certo, vamos lá no caixa pagar então Darkas, posso levar uma pipoquinha? Não, cachorro, nada de pipoca Ah, a compra deu 357 reais e 56 centavos, senhor Ah, toma aqui, ó Pronto, cachorro, vamos embora, cara Vamos fazer essa compra aqui Opa, está faltando um centavo para pagar tudo aqui, senhor Como assim, moço? Um centavo? Onde é que eu vou tirar? Desculpa, senhor, mas eu vou ter que chamar a polícia O que é que tá acontecendo aqui? Não pagou a compra toda? Ah, isso é um crime grave, hein Mas é só um centavo Não importa, tem que pagar tudo certinho Vocês estão presos por não pagar toda a compra E vão para a prisão de segurança, mas... Ah, não acredito, a gente foi preso de novo, cachorro Por uma coisa nada a ver, mano Um centavo, eu nem tinha um centavo lá na hora Como é que eu ia pagar um centavo? Por que eu não tô entendendo, cara? Ah, não, brincadeira, viu Deixaram na prisão de novo Ah, mas não vai ficar assim, não Eu vou dar meu jeito Ah, o que você tá fazendo, cachorro? Tô vendo aqui se o sol vai nascer quadrado Ah lá, tá redondo, tá vendo? Esse pessoal mentiroso, gente Como assim, cachorro? Tá de noite? Ah, então é por isso Tá, mano A gente tem que arrumar algum plano Pra gente fugir dessa prisão Cara, eu não quero mais ficar aqui de jeito nenhum, cara Foi por um motivo bobo que eu tô aqui na prisão de novo, né? Mano, eu tenho que arrumar uma maneira de sair daqui, cara Eu tenho que pensar em alguma coisa Vamos fazer o seguinte, cachorro Ah, eu vou sentar aqui na cama, mano E eu vou pensar lá, cara Talvez eu vou dar um cochilado também Que tá mais ou menos de noite, cara E eu penso e eu falo com você o meu plano, cara Beleza Beleza, cachorro Eu nem dormi não, cara Tava só pensando aqui no plano Como assim, não dormiu? Tava só roncando, só Não tava, não Ó, o meu plano é o seguinte Daqui a pouco vai ser a janta, cara Aí, lá na cantina Você guarda a sua colher que você usou Aí, quando chegarmos aqui Eu vou cavar um buraco Com a colher, né? E aí, a gente vai e vê o que a gente faz lá fora, cachorro Vai dar muito certo, mano Beleza Aí, Dacas, toma a colher Aí, beleza, cachorro Mano, foi muito bom, cara Você conseguiu pegar a colher lá Agora, mano Fica de vigia aí Pros guarda Não perceberem que eu tô tentando quebrar ali Eu vou ver que eu tô mexendo aqui No papel vinho, cachorro Muito bom mesmo Você trazendo a colher, cara Vamos começar, então Vai demorar Com certeza, né, cachorro Eu tô quebrando O negócio de pedra Com a colher É claro Que vai demorar, né, cara Agora a gente vai me concentrar aqui Uai Uai, que... Peraí, uai Ó Cachorro, mano Essa colher é muito boa, mano É, uai Essa é de aço inox Beleza Melhor ainda, cara Pronto O buraco tá aberto Aqui, o guarda Não tá me vendo direito Ele tá olhando pro outro lado lá E a problema vai estar agora, cachorro E vamos sair, mano Boa, cachorro A gente conseguiu sair, mano Bem na hora que a gente tá saindo Os guardas foram pra lá, mano Olha Outra coisa lá, mano Que deu certinho O nosso pano, cachorro Agora a gente tem uma maneira, mano De sair daqui, cara Como é que a gente vai sair daqui, mano? Olha, mano Tem um buraco ali Nossa, mano É mesmo, cara Deixa eu tampar aqui Pra ninguém resolver fugir por aqui, né, mano Tá, agora vamos procurar Pra sair, mano Eu vou passar por aqui Que vai ser mais fácil do que por ali Porque, ó Que ali tá aberto Na verdade, eu vou tampar aqui também, ó Pros guardas não perceberem Mas, lá, eu tampo é rapidão E aí, beleza Que a gente pode fazer algum plano Pra fugir, mano Vamos ver Tá, vamos tentar fugir por aqui, mano Vamos lá, vamos lá Mano, mano, mano Tem cachorro ali, cara Ai, ai, ai Olha lá, mano Como é que eu vou passar por ali, mano Eu não vou conseguir dar a volta também Porque os cachorros vão estar lá, mano Eu tô com medo Agora eu tô com muito medo Ai, ai, ai Vamos ver Ai, eles estão ali, mano Como é que eu vou passar por eles Ai, ai, ai Cachorrinho Será que eu consigo ser amigo deles? Deixa eu tentar Ai, ai, ai Não consigo, não Não consigo, não Oi, cachorrinho Ai, ai Tá, vem atrás de mim Corre, corre, mano Corre Olha lá Não, não, não Desculpa, desculpa Mano, o que eu vou fazer? Cachorro, o que eu vou fazer? Nossa, cachorro Esse cachorro tá atrás de mim, cachorro O que eu vou fazer, cachorro? Ai, 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 mano Ai, ai, ai Tá aqui, eu tô com medo Isso, mano Mano, o que eu vou fazer? Dá um confo na parede E salta a grade Boa ideia, cara Vou tentar dar um confo Aqui Vamos lá Boa, cara Conseguimos sair, cachorro Da prisão Segura De segurança máxima, mano Caraca, esse cachorro Me deu muito Mas, muito medo Mas tá aí, mano Conseguimos fugir, cachorro Mano, nunca mais Eu quero ser preso de novo, cara Agora eu vou pagar Os negócios direitinho Lá, mano Ah, não, viu? Falar sério Ser preso É muito ruim, cara Aqueles cachorros Me morderam, cara Tomara que eu não pegue Raiva também, não, mano Agora você sabe onde é que é A nossa casa, né, mano Agora nós estamos perdidos, cachorro Não estamos presos só mais, não Agora nós estamos perdidos Ai, ai, ai Deixa eu ver de novo Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.